Três especialistas e um só assunto, o aumento no preço dos combustíveis. A questão é, qual lucro os donos de postos estão tendo, já que o preço do litro nas bombas está lá nas alturas. O Marcelo é dono de um posto de combustíveis no setor Bueno há 22 anos. Ele reclama do preço pago e também do lucro. O barril de petróleo nunca teve tão alto e com isso estão vindo os aumentos e isso repercute para nós. E no final, que é onde entrega o combustível, é onde acontece todos os aumentos também. E com isso tem sido difícil para nós. Segundo ele, para driblar essa situação e manter o negócio funcionando, é preciso ter jogo de cintura. Para driblar essas dificuldades, a gente muitas vezes está tendo que colocar menos funcionários. A gente está tentando fazer de várias formas, onde a gente economizar até o mínimo, uma água, uma luz, uma energia. Porque fora isso, todos os custos também aumentaram. Para o consumidor final ter noção do lucro por cada litro de combustível, é preciso ter acesso à nota fiscal do posto. Numa situação onde o dono do posto comprou 5 mil litros de etanol, ele pagou o que equivale a 20.141 reais e 13 centavos. Para fazer essa conta, você precisa pegar o valor total e dividir pela quantidade de litros de combustível. Nesse caso, o resultado dá 4 reais e 28 centavos. Segundo o presidente do Sindiposto, o lucro do empresário não chega a 1 real. O posto também está pagando caro. Então a gente vê, da mesma forma, a gente tem o mesmo sentimento do consumidor no momento que a gente vai comprar da distribuidora. De indignação pelo alto custo que a gente está pagando hoje para ter o combustível para oferecer ao nosso cliente. Com uma nota fiscal em mãos, ele conta que um posto pagou 28.043 reais e 50 centavos por 5 mil litros de gasolina. Cada litro custou 5 reais e 60 centavos. Um valor pesado para todos os lados. O que a gente tem feito é levado a público para mostrar para o consumidor, né, com essa oportunidade que nós estamos tendo aqui através de vocês. No sentido de mostrar para ele, para ele ver exatamente de onde está vindo o problema. O problema não é o posto. O posto, ele compra caro e por isso está vendendo caro. O que a gente precisa é de mudança de políticas energéticas no país, de forma a precificar o produto pensando no Brasil e não pensando no exterior. Segundo esse economista, a somatória dos lucros dos postos de combustíveis estão cada vez menor. De acordo com a própria Petrobras, no seu site oficial, está divulgado que a média nacional de ganho de um posto de combustível é cerca de 11%. Então, assim, não é uma lucratividade tão alta. Do outro lado está o motorista, que precisa usar o carro diariamente. A gasolina e o diesel sofreram seis reajustes apenas em 2021. O etanol varia de preço sempre, já que as usinas vendem o combustível para as distribuidoras, que vendem para os postos, e os preços são livres. O economista dá dicas para quem precisa economizar. A melhor forma de ele ver, além do consumo do próprio carro, é ele fazer uma pesquisa de mercado e saber se dentro da rota que ele vai passar existe um combustível de menor preço.